Se lembrava desse jogo? Foi um dos primeiros jogos, meu no Campeonato Brasileiro, né? Eu estreiei no Vitória no Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. Depois tive a chance de enfrentar aqui, ó. Fala a escalação do Vitória aí. Eu achei que o Dida era o goleiro. O Dida ganha posição depois. Borges, Edinho, Marquinhos, Zagueiro, Sergipano. E o quadro Zagueiro, o Número Sérgio Agnaldo, que jogou aqui no Palmeiras. Tá aí. Tá aqui, né? Pode falar? Pode. Então, Renato Martins, Candês no Cabeça de Área, que eu me esperei muito quando comecei a carreira. Vampeta, Edson Pezinho, que jogou aqui também no Corinthians e tudo. André Carpes, Alex Bardo. Depois o Alex Alva ganha posição também. Então, foi um dos primeiros jogos na minha carreira, né? E esse jogo foi 0x0 no Barradão. E o União São João? E o União São João é só que time. Veloso, meu amigo Luciano, Beto, Henrique Zagueiro, jogou no Corinthians, Roberto Carlos, Vinícius Aldair e Grauco. Grauco, meia. O Grauco era o sósia do Miller. O Elegante, Cabelinho, o Canhoto. Aí tinha Edinho, Zé Luiz e Eder. O Eder e o Roberto Carlos, eu lembro bem que toda bola parada, o goleiro do Vitório e o Borges, que via a falta, que via a barreira. E as bolas só passavam com o suguete da minha pequena orelha. E o Magrinho, a orelha, Edinho e o Roberto Carlos, soltando a perna, soltando tudo. E o Vinícius é o Vinícius Eutrópio, que hoje é técnico. Que hoje é técnico, que é o Vinícius. Aqui tem vários amigos dele, como eu tenho contato, o Edson Pézinho, por exemplo, a gente joga junto. Pô, que legal. O Borges é meu amigo lá no Vitória, tá lá. E só um detalhe, esse campeonato, afinal, foi Vitória e Paraná. E vocês perderam o título na Fonte Nova. Na Fonte Nova, de 1x0. 1x0, gol do Salvo. E logo em seguida, vem pro Palmeiras, junto com o Maurírio. E aí, subiriam dois ou quatro times. Teve uma virada de mesa. E o Grêmio, que tinha ficado em nono nesse campeonato, nem chegou nessa fase decisiva, voltou à elite nessa virada de mesa. Então, eu lembro que a gente foi vice-campeão brasileiro, perdemos a final para o Paraná. E no ano seguinte, era para estar na primeira divisão, a gente jogou de novo, tipo uma segunda, aonde nós classificamos e fizemos aquele quadrangular final. De um lado, Vitória, Corinthians, Santos e Flamengo. Do outro, São Paulo, Palmeiras, Remo e Guarani. E chegamos à final, em 93, com o Palmeiras, que era Parmalat. A gente perdeu a final para o Palmeiras tomar 1x0 lá na Bahia e tomamos 2x0 aqui em São Paulo. O Palmeiras, parabéns pela memória, hein? Tem que lembrar um pouquinho, né? Valeu.